Já a seguir, os Marretas Bebés, todos juntos e em família Dragões, príncipes e princesas, filhos e selva, boa Por ti o irão fazer, fecha os olhos e agar Todos juntos e em família no Disney Junior Kids Party O que adoramos nos amigos da Vampy são os amigos monstros Amigos assustadores Pelhores amigas para sempre Vampirina, de segunda a sexta, às 5h30, no Disney Junior Mantém os olhos abertos, há surpresas novas a cada esquina da cidade diversão Agora, os Marretas Bebés, todos juntos e em família no Disney Junior Kids Party Rapazinha, vou conseguir ver Vamos jogar futebol Sim, e podemos contar as folhas de real É uma festa de gol Olá rapazinha Uma festa com isto É uma festa de gritos Por favor, entrei Se juntas as duas Ow, ow